Jaco 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 Ha! Entendo Tenho a primeira revelação quando vier no Brasil Pensar no que vão dando pra Angola é sanada Ha! For real Condenado a ser dos melhores Ataque os melhores Conversas e temas diferentes de hoje Suas jovens visam um tipo de deus Aprende Que o tempo não mostra perdão princípios Estes conselhos valem tipo na mina os garimpos Mas prefere ter o peito cheio cuidado com o tempo Posso ficar liso? Ha! Deixa só tão aviso melhor que nem improviso Tu não incomodas boy no me unto Dinhas de ser um ciso Também não importa Só sei que tenho essas miúdas todas a pula Nem só da voz Nem só do fio Também sofres chute por cebola Ela é gaga, 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 gaga Alimento a gesticular Namorado dela é morrer Afim de dorsalho Pra não molhar Tem medo mas não vou molhar Porque a única coisa que importa pra meu combo Achas com essa idade o cara acaba broke É na cara eu que deviam ter esses wish Forgonha Trabalha pra conseguir fazer o que eu já fiz Ganhei o respeito do blaca Agora tenho o do país Atrás da paca Sem dar confiança nenhuma na bitch Fica calado Se for pra falar lixo Cuidado Dobrada para fiz com cool Fiz três check ups A esperança é sagrada E eu tô cool Fafan cool Pelo resumo Deves ser do kick box E das push ups Oops and juju Reduzes teu ar de colono Tá da sono Continua ainda a taborno Cheguei ao ponto de ter de lidar Tipo tô com kimono Já não ouvi a sério Nem gravando em mono Já não ouvi a sério Daí leva a corno Corro o risco Para os teus chefes Tiro e ponho e faço pensar que isso é porno Veio oito azul Donos azuis e brancos Barro os vossos complexos Tatuos e bangus Humo sei de baixo Engoli sapus Mas pauso na mata Previo tapapus Autoqueiros da popo Desencosto ao carro Mas sou educado E não fumo cigarro Dei tempo demasiado A mal educados Hoje é só os armados E vidros fumados Forgonha Trabalha pra conseguir fazer o que eu já fiz Ganhei o respeito do blaca Agora tenho o do país Atrás da paca Sem dar confiança nenhuma na bitch Fica calado Se for pra falar lixo Cuidado Só isso eu te digo Fica calado Se for pra falar lixo Cuidado Só isso eu te digo Tchau 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 Obrigado.